A festa contou com diversas atividades como pescaria, cama elástica, ping-pong e pintura facial voltadas para as crianças e adolescentes que frequentam o remanso da pedreira. Foi uma oportunidade de descontração para todos. Muito legal, com comidas e brincadeiras, é a minha brincadeira favorita em a cadeia. Maria Luíza, de 6 anos e aluna do remanso, revelou que sua parte favorita da festa foi a pintura facial. Eu estou uma hora quase na fila e eu vejo as meninas saindo, é muito bonito. E vai fazer a tua então? Sim. E o que você está achando das outras brincadeiras também? Legal. Cada criança teve a chance de escolher o seu brinquedo favorito. Qual o teu brinquedo favorito? Cama elástica. Por quê? Porque ele faz a gente pular e pular e pular. Mais de 150 alunos marcaram presença na festa, divididos entre os turnos da manhã e da tarde. Hoje, para os pequenos foi um momento repleto de descontração, brincadeiras e muita diversão. Hoje é um dia diferente do nosso dia a dia, um momento de diversão, de companheirismo, para que eles se incluam, para que eles socializem de uma forma diferente, tirando as oficinas, mas que eles se divirtam com a pescaria, com a boca do palhaço, com a cama elástica, para que seja um dia diferente dos demais. A realização da festa foi possível graças às doações recebidas pelo Remanso da Pedreira, além do apoio de servidores e também da comunidade. A organização se deu com a ajuda da comunidade, a comunidade ajudou com os prêmios, os alunos participaram, então os alunos da manhã, os alunos da tarde, fizeram a organização junto com as professoras, então teve ajuda, participação de todos aqui do Remanso e da comunidade.